Joga essa testa, pula, eu já vou comemorar E eu só desço, e eu tô falando E você é só, e você vai chegar Joga essa testa, pula, eu já vou comemorar E você é desço, e eu vou comemorar E você é desço, e eu tô comemorando Para virar, carros não E eu, eu tô comandando o jogo E eu, euentaram todas as casas E eu não passo mais de pouco E se for falar de progresso, Felipe Se for falar de perreco, não esquece Deixas de balas que bate A atividade que a firma cresce Quando eu foco assim, a roupa desce Não é pistante, o agente, ela sobe A fumaça levante, preta Eu sou melhor, eu vivo de pinote Vida maluca, cheia de certeza Só o que tem garantido é a morte Despediça a sua chance, é louco A quem tem Deus não precisa de sorte Sua essência é uma terra pura Mas a dita que dê a atenção Humildade sabe, não sabe, não sei Todo dia é só comemoração Joga essas passapuas Hoje eu vou comemorar Você tem sido Eu não sei o que você tem Eu vou passar essa passapuas Hoje eu vou comemorar Joga essas passapuas Hoje eu vou comemorar